Mire no mais um cotijo desses de afeitão paisano, sem cobrar nenhum vintém. Faca, cavalo e mulher não se empresta pra ninguém, pois são joias do gaúcho. Cada qual sabe a que tem, a minha é de aço batido e tem a marca, sei lá em mim. A CIDADE NO BRASIL O dedo é um cássio, na forja salta a faísca, agulhando a brasa viva, andam estrelas ariscas. Na forja o aço é dourado, que chega em candear a vista, na bigorna ele é moldado com a alma do artista. Quando amanheço aluado, é um perigo esta xerenga, se um mosquito se atravessa, é o capo fica capenga. E se me dá na veneta, nem o capeta me ataca, pois até as forças do mal, fogem do fio da minha faca. Com essa faca não se brinca, e nem se puxa pra ninguém, com essa faca não se brinca, e nem se puxa pra ninguém. Vem, que essa joia vem da forja de educar-se o selo em mim. A CIDADE NO BRASIL Novo lixo do barbaixão, eu ganhei este regalo, pois gaúcho que se prese, tem faca boa e cavalo. Dois palmos de aço batido, e o cabo é um cerno prateado, pra me livrar dos buchinchos, no meio dos condenados. Dom Cássio fez uma faca, dessas de aguentar o aço, enquanto chairo eu escuto, a voz da alma do aço. Pra Dom Cássio ser laimem, trouxe uma moeda, ele é pago, com versos da minha Laura. Com essa faca não se brinca, e nem se puxa pra ninguém, com essa faca não se brinca, e nem se puxa pra ninguém. E essa joia vem da forja de educar-se o selo em mim. Com essa faca não se brinca, e nem se puxa pra ninguém. Com essa faca não se brinca, e nem se puxa pra ninguém. Que essa joia vem da forja de educar-se o selo em mim. Que essa joia vem da forja de educar-se o selo em mim. Mire no mais um cutijo desses de afeitão paisano, sem cobrar nenhum vintém. Faca, cavalo e mulher não se empresta pra ninguém, pois são joias do gaúcho. Cada qual sabe a que tem, a minha é de aço batido, e tem a marca selo em mim. Que essa joia vem da forja de educar-se o selo em mim. Que essa joia vem da forja de educar-se o selo em mim. Que essa joia vem da forja de educar-se o selo em mim.